Eu vou querer fazer com você um TBT Atira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Bora meu compositor, mostra o abriga Tô junto E essa é a turma da brincadeira Olha que agora que eu tô solteiro Meu Instagram tá estourado Tá cheio de novinha aqui nos meus contatos Mas pode ficar tranquilo, já reservei teu espaço E toda quinta-feira vamos relembrar o passado Eu vou querer fazer com você um TBT Atira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT Tira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT Tira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Tira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT Tira, bota, atira, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer zumbi E toda quinta-feira vai ter recordação E essa é a turma da bregadeira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT